Olá, gente, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo comentando uma prova, a prova de educação infantil de Arasariguama, saiu o gabarito, né? Eu já tinha feito aqui um pré-gabarito, mas tinha duas questões que eu tinha dúvida, então achei melhor esperar pra sair certinho, né? E aí, agradecendo aí todo mundo, já estamos com 10 mil inscritos, né? Agradecer a todo mundo, e o objetivo do canal sempre que a gente comenta uma prova, né? É poder você aí seguir as dicas, né? Pra você, enfim, saber sobre a prova. E a questão número 21 fala da assinada alternativa que está de acordo com a perspectiva por Awad. Tem um vídeo aí dela no meu canal, Daniela Awad, que tem o livro Meninos e Meninos, né? A respeito da relação entre gêneros e jogos e brincadeiras no recreio. O que ela diz aqui? O que as alternativas dizem, né? As propostas lúdicas para meninos devem levar em conta que eles são mais dinâmicos, corporais e ousados do que as meninas. Os jogos de futebol no pátio retratam violência natural com que meninos interagem, ampliando o desafio pedagógico contra a autoridade docente. Essas práticas podem refletir a construção das relações de gênero, ao mesmo tempo que fabricam fronteiras entre meninos e meninas. As brincadeiras das meninas, como pular elástico e tomar lanche nos cantos do pátio, são evidências da capacidade inata de concentração feminina e ensinar meninos e meninas a se respeitarem e agirem conforme o gênero, ao qual pertencem e devem ser feitos a partir de atividades lúdicas direcionadas. Então, gente, esse é um livro onde ela discute muito essas diferenças, né? Essas posições entre homens e mulheres, essa hierarquização de algumas atividades que são para homens e para mulheres, né? Essa separação que existe. Então, ela defende o conceito de coeducação, que é, claro, uma escola mista, mas não basta ser só mista. Ela tem que ter uma relação de respeito, de integração, de atividades para todos, enfim, que não leve a essa diferença e oposição entre homens e mulheres, ou mesmo estimule aí a questão da superioridade masculina, em alguns aspectos. Enfim, ela combate isso, né? E deve ser combatido, porque isso acaba originando aí as várias violências contra a mulher que a gente... contra as mulheres que a gente vê por aí. E aí, qual é a alternativa correta, né? Então, quando ela fala a respeito da relação de gênero e jogos e brincadeiras no recreio, o que ela aponta? Essas práticas podem refletir a construção das relações de gênero, ao mesmo tempo que fabricam fronteiras entre meninos e meninas. Ou seja, brincadeiras apenas para meninos, brincadeiras apenas para meninas, né? As outras alternativas, aqui, a gente elimina. Por que a gente elimina? Gabarito é letra C, né? C de casa. Por que, ó? Aqui, falando que os meninos são mais dinâmicos, corporais e ousados, não, né? Os jogos de futebol retratam violência natural, não. Brincadeiras de meninas como pular elástico, tomar lanche nos cantos do pátio, não, né? Ensinar meninos a se respeitar e agir conforme o gênero ao qual pertence deve ser feito a partir de nada a ver com o pensamento da Daniela Ward. Portanto, o que ela discute no livro, que essas brincadeiras às vezes separam, criam ali barreiras, né? E a gente viu aí na Olimpíada um exemplo disso. As mulheres praticando esportes que muitas vezes eram culturalmente, de uma forma machista, atribuídos a homens, como skate, boxe, e elas ganhando judô, e elas ganhando aí ouro, né? O judô menos, né? O judô já surge mais... O que ela fala no termo de coeducação é que isso não deve ser colocado dessa maneira, criar cor azul pra menino, rosa pra menina, né? Enfim, então, 21, letra C. E a 22 também, ó, aqui eu comentei isso no aulão, hein? Coeducação é entendida por ao A de como? Há uma política pública que propõe e implementa modos de pensar e transformar as relações de gênero na escola. Então, de cara, já veio uma alternativa aí que é a coeducação. Agora, né? Por quê? Implementa modos de pensar e transformar, ó, palavras-chave aí no pensamento, no DNA da educação. Olha só a B, a modalidade mista em que meninos e meninas se encontram na mesma sala de aula. O que é que ela diz? Não basta a escola mista, né? Se a escola mista existir, tem menino e tem menino, mas tem ideia de separação, ela não está de acordo com o conceito de coeducação. Um mecanismo sutil e perverso de manter meninas disciplinadas e submissas dentro da escola. Gente, isso aqui, né? Nem dá pra marcar, né? Coexistência entre sexos de modo que se promova a aprendizagem de separação. Lembra aquilo? DNA da educação. Sempre que separa, exclui, né? Provavelmente não é alternativa. A inclusão de professores homens no corpo docente das escolas nada a ver, realmente, olha. Aqui, ó, uma política pública. Já tem uma ideia de amplitude, né? Que propõe e implementa modos de pensar e transformar as relações de gênero. Letra A de amor, né? De amizade, enfim. Letra A. 22. E vai cair aí no fundamental também a Daniela Awad, hein? Cão duas questões. Assinale a alternativa que aponta uma característica dos projetos pedagógicos na perspectiva de Barbosa, tá? Olha lá. A aprendizagem nos projetos ocorre a partir de formulações abstratas, uma vez que a realidade concreta possui um campo complexo demais para ser tematizado na educação infantil. É, limitou, né? Considerou a criança aí que com limites. B. A incerteza e a flexibilidade devem ser evitadas nos projetos, pois o valor de aprendizagem do processo se perde quando o resultado final é diferente do inicialmente planejado, né? Flexibilidade na educação infantil é extremamente importante, né? Então, a educação por projetos é incompatível com a definição de objetos pedagógicos, uma vez que esses não partem dos interesses das crianças. Nada a ver, né? O projeto pode sim partir dos interesses da criança e outra. Projeto tem tudo a ver com a educação e a educação infantil. D. O planejamento de um projeto precisa considerar as crianças como sujeitos. Olha que bacana. Que tem suas próprias teorias sobre o mundo, a partir das quais se problematiza e reconstrói o conhecimento. Gabarito, letra D. E, de dado, perfeito aí, ó, partindo das crianças, né, como sujeito que a gente tanto falou lá, né, que tem suas teorias, seus direitos, suas vontades, né, que problematiza, reconstrói. Perfeito. Aí, as decisões quanto ao desenvolvimento do projeto cabem aos professores, já que as crianças ainda não possuem competências que permitam lhe trabalhar cooperativamente. Nada a ver, né, limitou muito a imagem da criança, portanto, o gabarito, letra D. Até aqui, gente, né, pra quem estudou, uma prova relativamente tranquila, né. Vamos falar aqui, Bacedas. Observa que, quando avaliamos, não fazemos somente em relação à evolução da criança, mas também ao nosso programa e ao nosso projeto. Aquilo que eu comento tanto, né, aquela visão ampla de avaliação, assinale a alternativa que explica corretamente essa afirmação. Então, é preciso superar na avaliação os fatores contextuais com programas e práticas pedagógicas, de modo a centrar objetivamente no estudante sua performance? É superar os fatores contextuais? Não, os fatores contextuais são importantíssimos, né. Avaliar e emitir um juízo que mostra aos pais das crianças quais suas reais capacidades aferidas em um contexto imparcial da convivência com seus pares. Aferir, já é uma palavra, né, limitante. Aferir em um contexto imparcial, existe contexto imparcial estranho, né. Se, frequentemente, a avaliação afeta de modo equivocado as práticas de ensino, enviesando a atuação do professor e modificando o seu planejamento do período letivo. E isso é ruim? Claro que não. Se o professor vê problemas ali detectados através da avaliação, é claro que ele precisa, né, rever aí o seu planejamento. Como a finalidade básica da avaliação é intervir ou tomar decisões educativas, é importante que ela considere como objeto tanto a criança quanto o processo de ensino e aprendizagem. E eu falei muito isso, né, gente. Falei o que é o centro ali, a alma da escola, a criança, e o que é depois o processo de ensino e aprendizagem, né. Falei bastante isso, e isso se enquadra aí também na questão da avaliação para o Bacedas. E então, letra D de dado. Idealmente, as avaliações na educação infantil não devem ser compartilhadas com os pais. Claro que deve, né, claro. Pois fragilizam o professor e a instituição ao revelar as limitações de suas práticas educativas. Nada a ver, né. Deve sim. Portanto, aqui, gabarito letra D de dado. Ó, Bacedas, né, avaliação, falamos muito disso. É preciso falar em currículo. Com essa questão, Bacedas inicia uma discussão sobre a pertinência de se tratar de currículo na etapa da educação infantil. Assinale a alternativa condizente com a posição da obra sobre o assunto. Essa foi uma das que eu fiquei com uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, né. Em duas alternativas, né. Como o currículo elenca conteúdos que é preciso ensinar, ele aproxima indesejavelmente a educação infantil dos outros níveis escolares? Não, não é isso que está no pensamento de Bacedas em relação ao currículo. Enquanto o currículo trata de transmissão de conhecimento, a educação infantil se preocupa com o desenvolvimento de capacidades, tornando a relação inadequada? Não, currículo, né. Está presente ali, é importante, não tem nada a ver também. A definição de um currículo é essencial para se escolarizar a pré-escola? Jamais ele falaria isso, né. Escolarizar a pré-escola não é um dos objetivos de nenhum desses autores que a Vunesp tem cobrado. Igualando o seu modo de funcionamento aos demais níveis de educação? Não, né, a gente viu lá, importante na educação infantil as interações e brincadeiras, né, entre outros, o cuidar e as indissociáveis, o cuidar e educar, embora isso vá para todas as etapas da educação. E D. Confesso que eu fiquei um pouquinho na dúvida nessa questão, né, na sindicária eu falei, essa aí pode ser, né, é importante o currículo, né, procedimento pedagógico, só que aí os saberes e não de saberes ou conteúdos começou numa segunda leitura que eu fiz, já me incomodou mais. Aí eu fui para E, né, falei, bom, se a D tem problema, só resta E, as outras eu já vi que não é. O currículo na educação infantil orienta o desenvolvimento de capacidade das crianças, vinculado à aprendizagem de determinados saberes culturais, né. E aqui, gente, esse D determinados me deixou muito na dúvida, muito na dúvida, né, porque eu falei, nossa, esse D determinados está estranho, mas realmente está lá na obra, D determinados saberes culturais, né, então gabarito realmente letra E, tá. Mas aqui pediu uma coisa muito peculiar, né, da obra, assim, peculiar não, é importante na obra, né, sobre currículo, mas uma ideia da forma como está aqui, né, eu fiquei realmente com dúvida, achei essa questão mais difícil, assim, uma questão que eu ia eliminando, eliminando, eu chegava na última e falei, e agora? Parece que eu também fiquei, assim, meio desconfiado, né, do determinados saberes culturais, mas de fato, né, é gabarito letra E, depois a gente foi dar uma olhada lá na obra, realmente é isso que está ali descrito, determinados saberes culturais, gabarito letra E. 26, Graziella é professora de um grupo de 4 anos, ela propõe cotidianamente que seus alunos identifiquem suas produções escolares, inclusive desenhos, algumas, algumas crianças, ao tentar escrever, fazem garatujas, enquanto outras colocam letras avulsas. A luz das contribuições de Emília Ferreira sobre o processo de aquisição da língua escrita, a prática é relatada. Olha só, exemplo de, da pressão por alfabetização precoce que sofre a educação infantil, aberta às construções originais das crianças em que revelam seus pensamentos sobre o sistema escrito. Essa aqui, gente, eu matei, né, pela palavra-chave construções, aberta às construções originais das crianças, né, então, porque tem tudo a ver aí com o pensamento da Emília Ferreira, né, em que elas revelam seu pensamento sobre o sistema escrito. Então, essa foi, né, assim, deu pra sacar que era B, mas eu fui conferir as outras, um testemunho rico de que a criança inicialmente escreve o que ouve, ou seja, traduz o som em formas gráficas, ineficiente, pois as crianças aprendem primeiramente a ler e só em outra fase de desenvolvimento a escrever, nada a ver com o que a Emília Ferreira fala, né, expressão de superioridade do método silábico, né, E aí a Emília Ferreira não defende, né, esse tipo de método, né, sobre as outras formas de ensinar a criança a ler e escrever, portanto, é a letra B aqui, aquele pensamento, né, pensamento da Emília Ferreira construtivista, né, então, essa ideia cabe aí bem nessa letra B, aberta às construções originais das crianças em que revelam seus pensamentos. Letra B, de bola, uma questão que foi um pouco mais tranquila, 27, para Emília Ferreira, Emília Ferreira, oi, tô falando Emília aqui, Emília Ferreira, permitir às crianças que não tiveram convivência com adultos alfabetizados, que se aproximem dos atos sociais que envolvem a ler e escrever, é, a tarefa específica da escola fundamental, uma função primordial da pré-escola, a justificativa social dos clubes de leitura, uma imposição da cultura dominante sobre a popular, e a etapa seguinte ao ensino das regras do sistema de ensino. Essa questão, inclusive, eu comentei no aulão, né, quando eu falei lá da polêmica da educação infantil, que a Emília Ferreira responde, né, ah, se deve alfabetizar ou não na pré-escola, e ela fala que é uma falsa polêmica, né, que não é os adultos decidindo ali o momento da criança aprender a ler e escrever, e que uma função primordial da pré-escola é possibilitar a crianças que não tiveram convivência com adultos alfabetizados que se aproximem dos atos sociais de ler e escrever, portanto, gabarito, letra B de bola. B de bola, essa eu falei lá no aulão, hein, essa aí o aulão tocou nesse ponto. 28. Libânio, Oliveira e Toschi argumentam que há uma estreita ligação entre o desenvolvimento profissional dos professores e a cultura organizacional da escola. Nesse sentido, é correto afirmar que a. A formação continuada do professor pode ser relevante na introdução de inovações e mudanças na organização da escola como um todo. b. A organização de suas iniciativas formativas afeta a vida profissional, mas não influencia a vida pessoal dos professores. c. A direção da escola define os seus valores enquanto organização, já os professores os reproduzem em seu trabalho cotidiano. As escolas oferecem oportunidades iguais de formação continuada, pois o desenvolvimento profissional é fruto da autoreflexão no contexto do trabalho. E o desenvolvimento profissional trata da prática do professor em dada cultura organizacional, cabendo a formação inicial à aquisição de saberes teóricos. Então, vamos lá. Gente, aqui, né, olha só. A primeira, já, né, a formação continuada do professor pode ser relevante na introdução de inovações e mudanças na organização da escola como um todo. Aí já tem aquela palavrinha todo, né, que sempre quando eu falo pra vocês, palavra-chave, apareceu, opa, olha, então, essa é o gabarito, né. Olha só, aqui, ó, afeta, né, aí sempre no pensamento dos autores, afeta a vida profissional, mas não influencia a vida pessoal? Não, né, não. Aqui não é a letra B de jeito nenhum. Já falei que o gabarito é a letra A de amor, né, letra A de amor. A direção da escola define os valores, ó, os professores só reproduzem, ó, isso tá de acordo com o DNA da educação? Não, né, é uma gestão democrática, né, tem que discutir com os professores. Então, a direção vai lá, toma as decisões, os professores só reproduzem? Não, né. As escolas oferecem oportunidades iguais de formação continuada, né, pois o desenvolvimento também não é o pensamento aí dos autores. E, por fim, aqui, né, que fala que o desenvolvimento profissional trata da prática do professor, em dada, cultura organizacional, cabelo, a formação inicial, a aquisição de saberes teóricos. A gente está sempre aprendendo, né, teorias, saberes teóricos durante toda a vida e não só durante a formação inicial. Portanto, gabarito, letra A de amor. 29. Para Piaget, né, o sujeito é um organismo que possui estruturas e que, ao receber estímulos do meio, dá uma resposta em função delas. Assim, é correto afirmar que o estímulo é, a, um processo de interiorização do mundo externo no sujeito, b, o ponto a partir do qual toda a aprendizagem escolar se inicia, c, efetivo quando é percebido como lúdico e partilhoso pela criança, e d, adaptação de que o sujeito ativo busca aprender novos conteúdos, e e, significativo se houver uma estrutura que permita a sua assimilação. E aí, gente, né, é a questão realmente de conhecer, aí eu falo pra vocês, Piaget sempre cai, né, Piaget, e tinha duas palavras aqui que são muito presentes na obra de Piaget, e aí é a tal da assimilação, né, então, significativo, né, os estímulos significativos, se houver uma estrutura que permita sua assimilação, gabarito letra E, né, então, aqui precisava realmente ter aquele arcabouço da teoria Piagetiana, pra você poder, é, responder. Você poderia até, né, educação infantil, ficar aqui, ó, no lúdico, mas, ó, nós estamos falando de Piaget, né, então, estruturas que permitam sua assimilação, isso são palavras aí muito presentes na obra Piagetiana, portanto, gabarito letra E, de escola. Número 30, a partir das discussões propostas por Rópole, exemplo de prática inclusiva na escola. Esse aqui eu também falei lá no aulão, né, no aulão eu não falei de Piaget, tá, gente, mas não falei da Rópole, né, comentei com ela, e aí falou, avaliação classificatória por mérito? Não, né, gente, não, não, não tá de acordo com o DNA da nossa escola. Facilitação e adaptação curricular frente às deficiências? Essa eu falei no aulão. Rópole não defende a adaptação. Falei lá no aulão, se você teve a dúvida, volta lá, assiste, que eu falei. Não defende, portanto, você não pode colocar a letra B. A valorização das peculiaridades das vidas e experiências dos alunos. Opa, 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 sinal de gabarito, sinal de certo na letra C. E aí vamos ver a outra. A formação de classes homogêneas, igualitárias? Não, DNA da nossa educação, valorização da diferença, né, da pluralidade, não pode ser. A composição de turmas específicas para alunos com deficiências? Retornou à classe especial, segregou, separando? Não combina, portanto, gabarito, letra C. Valorizar o quê? As peculiaridades, as diferenças, as experiências? Portanto, letra C, né, gente? Essa aí também é uma questão tranquila. Não comentei da do Piaget, né, que o Piaget, eu acho, é uma questão que, se você não tiver o arcabouço teórico piagetiano, aí souber os principais pontos, fica uma questão difícil, né? Mas essa aqui da Ropoli dava para ir navegar tranquilo. 31, uma escola de educação infantil, após alguns problemas devido ao uso de escorregador no parque, definiu como regra para os pequenos que a subida somente deveria ser feita pela escada. Assinale a alternativa que interpreta corretamente essa regra de acordo com a discussão feita por Vinha a respeito da moralidade infantil. A regra retrata o autoritarismo do adulto, que poda a livre expressão do brincar. Ser criada em assembleias pelas crianças, a regra tem seu valor democraticamente construído. C, sua existência precisa se atrelar ao bem-estar e às consequências de seu não cumprimento para o bom convívio das crianças. E D, crianças pequenas tendem a obedecer melhor quando temem punições, que devem ser justas e pedagógicas, né? A palavra punição não combina aqui com o nosso DNA. 32 é fundamental que as crianças acreditem que os professores sabem tudo o que se passa na escola, inibindo o descumprimento da regra. Nossa, hein? Que severidade aqui da educação infantil. Bom, e aí? Esse exemplo do escorregador aqui, de acordo com o Vinha, qual que será? Bom, gente, aqui não é autoritarismo do adulto. Aqui foi um exagero, né? Que poda a livre expressão do brincar, né? O adulto está ali também responsável pelas crianças, então cabe a ele mediar algumas situações. E aqui, não, né? Não é assim também. Ser criado em assembleias aqui, lembra que eu falei? Gestão democrática não é assembleísmo, né? Ah, vamos decidir sobre o escorregador. Não é isso, né, gente? Agora, olha-se, né? Sua existência precisa se atrelar ao bem-estar. Bem-estar de quem? Das crianças e as consequências de seu não cumprimento para o bom convívio das crianças, né? O bom convívio, certo? As crianças estarem bem e as orientações, né? São importantes também. E as outras, né? Fala de punição, né? Que a gente, que a criança acredite que os professores sabem tudo. Não, essas não combinam com a nossa educação, com o nosso DNA. Letra 31, C de casa, né? 32, assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos princípios do modelo construtivista, conforme a perspectiva de Vaz, né? Então, vamos lá. O conhecimento é uma permanente transformação a partir do conhecimento que já existe. Eita, nós a banca já meteu logo o gabarito na letra A, né? Olha, assim, a amplitude disso, né? E a questão que a gente comenta muito, né? Conhecimento está sempre, né? Sempre se transformando, né? É dinâmica, a coisa é dinâmica, vai e tal. Transformação o tempo todo, a sociedade é dinâmica, né? As informações, então, já veio logo na letra A aí, já, né? A informação deve ser apresentada de forma mais simples possível para fomentar o aprendizado. Olha como restringiu, né? Numa simplicidade. Não, né? Já falei que o gabarito é a letra A, tá, gente? Devem ser prevalecentes práticas espontaneístas, né? Eu comentei isso na minha aula, não é espontaneísmo, né? Ah, já brinca aí e tal, né? Não é isso, não é isso. Tem a figura importante do professor, do mediador. A lógica intrínseca da pedagogia construtivista é organizar etapas de apresentação do conhecimento aos alunos. Não, né? Etapas de apresentação do conhecimento também não é isso que ela coloca. E valorizar o jeito próprio e autônomo do estudante implica em renunciar iniciativas de correção e informação. Não, né? Não, isso é uma visão torta aí do construtivismo. Portanto, gabarito letra A, né? Letra A, de amor. Número 33. Fonseca, acerca do desenvolvimento psicomotor, afirma que os aspectos evolutivos do homem sapos como espécie prevalecem aos sociais, expressando um destino biológico que diferencia os seres humanos dos demais primatas. Destino biológico, né, gente? Coisa mais estranha, né? Coisa mais esquisita isso. Aí vamos ver as B. O desenvolvimento cognitivo é determinado pela história concreta de experiências psicomotoras que a criança, pessoa, edificou em um dado contexto sociocultural. Opa, essa é bacana, hein? Bacana. Tá bem... Bem, aí, né, pensamento do Fonseca. Mas vamos conferir. O desenvolvimento cognitivo, enquanto etapa inicial, forma as bases para a maturação motor e emocional, atestando a importância do uso de linguagem verbal com os bebês. O apego da criança pequena a objetos é sintoma de comprometimento de um desenvolvimento psicomotor saudável, funcionando como suporte exterior físico e emocional. E o cientificismo na compreensão da psicomotricidade é pouco contributivo para a pedagogia, cuja prática independe de conhecimentos de processos neurológicos e neuronais e biológicos. Portanto, gente, de fato, é aqui a letra B de bola. O desenvolvimento cognitivo é determinado pela história concreta de experiências psicomotoras que a criança barra pessoa edificou em um dado contexto sociocultural. Veja que a relação da importância, né, da questão psicomotora, da questão cognitiva e da questão do contexto sociocultural, aí, tão colocado pelos autores, né. Então, gabarito letra B. Eu achei essa questão difícil, tá, gente? Achei essa questão difícil. Embora, né, depois de ler, assim, realmente a letra B, mas exigiu um pouquinho mais de profundidade aí do conhecimento, um pouquinho mais de perícia do candidato com relação ao pensamento do Fonseca, né. Então, aqui poderia o candidato ter confundido alguma questão? Sim, né. Aqui, aí, nós eliminaríamos, né, tranquilamente, mas foi por eliminação mesmo, né. Aqui o apego, né, de crianças não é isso que tá lá na obra dele, mas, assim, é realmente exigir aqui um pouco mais de atenção dos candidatos letra B de bola, né. Não foi, assim, uma questão tão tranquila. Agora, as questões de legislação, gente, elas foram tranquilas, né. Olha lá, de acordo com o parecer 20-2009, a dimensão do cuidado na educação infantil. Aí, ah, trata especificamente das atividades relacionadas à preservação e higiene do corpo da criança. Tem como foco possibilitar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, oferecendo apoio no exercício da maternidade. Deve ser separada do educar. Aí, gente, ó, se você responder a letra C, eu vou ficar triste com vocês. Vou ficar triste, porque toda aula eu falo cuidar e educar são indissociáveis, são inseparáveis. Aí, se você me coloca a letra C, gente, eu choro, eu choro se você colocou a letra C. Para as práticas pedagógicas na pré-escola sejam mais valorizadas. Ó, nada a ver, né. Deve ser realocada para agentes de assistência social, especialmente junto às classes desfavorecidas. E aí, também, ó, o que eu falei? Cuidar e educar são indissociáveis, né. Então, ó, aqui limitou cuidar a preservação e higiene do corpo. Aí, lembra? Eu falo quando você está dando banho, você está lá cuidando e também está lá educando, né. Eu dou vários exemplos, né. Essa B não tem nada a ver. Foco, acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Nossa, né. Eu falo educação, direito de... De quem? Da criança, né. E olha aí, aí já começa a bonita, né. É indissociável de educar. Aí você lembrou do Fábio na nossa hora, hein. Cuidar e educar são indissociáveis. Pois a criança pequena necessita do professor até adquirir autonomia para cuidar de si. Gabarito, letra E. Tranquila, essa foi tranquila, hein, gente. Essa aí, ó. Mamão com mel, hein. 35, a partir da resolução CNECB 5 de 2009, diretrizes curriculares para educação infantil, assinale a alternativa que aponta corretamente uma característica da educação infantil. Creches e pré-escolas são instituições educacionais habilitadas a trabalhar em jornada integral ou parcial, seja no período de junho ou noturno. Ah, essa aqui você lembrou de mim. O que eu falei? Não existe, né. Creche noturna, gente. Creche noturna não é da educação, né. Pode ser da assistência social. Mas educação... É, o que eu falo? Creche e pré-escola, períodos, né, diurno, né. Não, nada de noturno aqui. E eu citei muito isso, comentei muito isso. A matrícula na educação infantil de crianças de 4 e 5 anos é obrigatória, sendo sua frequência pré-requisito? Não, né. Não é pré-requisito. Eu gritei, falei isso, né. Falei um monte de vezes. Portanto, letra B não, né. Como a educação infantil está separada do sistema da educação básica, ela goza de independência em relação não, né. Qualquer tipo de controle social não está nada separado, gente. Aí eu falei lá no texto da ponte que tem que ter da educação infantil, né, para o ensino fundamental. E a educação infantil está dentro da educação básica. Aí não pode, né. E a letra D é dever de Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisitos de seleção. Também falei muito disso, né. Falei muito disso, do direito da criança. E aí gabarito letra D de dado. E a jornada parcial integral diz respeito ao tempo da criança engajada em atividades curriculares e não seu tempo de permanência na escola. Não, tem a ver, sim, né. Com o tempo de permanência. Então, gabarito letra D, gente. Ó, prova, né. Olhei aqui a parte pedagógica, né. Algumas questões aí exigiam realmente um pouco mais de conhecimento. Não foi daquelas provas mais fáceis da VUNESP. Também não foi daquelas mais difíceis, né. Caiu pouca legislação, só duas questões bem tranquilas. Aí eu não sei, né. O pessoal avaliou que matemática foi um pouco puxado. Gente que reclamou um pouco de matemática, um pouco de português, enfim. Mas, né, não foi das mais difíceis. Também não foi das mais fáceis. Ficou ali aquela prova intermediária. Tá bom, gente? Então, um grande abraço. E vou fazer, sim, o aulão para o Ensino Fundamental. Aguarde, devo estar publicando aí logo, logo. Tá bom? Um grande abraço.